A conexão telepática entre animais e humanos. Você já olhou para seu cachorro e se perguntou como seria, se ele pudesse entender, o que você está pensando? Bem, de acordo com alguns especialistas, eles realmente podem, e qualquer um pode fazer isso. Normalmente, esses especialistas são chamados de comunicadores animais, ou um tipo especial de vidente que trabalha com animais. E de acordo com eles, telepatia entre você, e seu animal de estimação, não é muito diferente da telepatia entre duas pessoas. Rafaela Pop explica em seu site que, o dicionário define telepatia como comunicação de impressões de qualquer tipo de uma mente para outra, independente de canais reconhecidos de sentido, ela continua a explicar que, minha experiência é que a telepatia é a linguagem universal do reino animal. Eu acredito que os humanos nascem com habilidade telepática, mas tendem a suprimir, ou esquecê-la quando aprendem a linguagem falada. A comunicação telepática pressupõe que os animais são seres sencientes com seus próprios propósitos, desejos, escolhas e maneira de ver o mundo. E há muitos exemplos desse sentido telepático, que os animais parecem ter. Um homem que era marinheiro, evitava contar à mãe, quando estava voltando para casa, porque ela ficaria preocupada, se ele se atrasasse no caminho de volta. No entanto, ela sempre sabia quando ele estava a chegar, devido ao seu gato. Aparentemente, o gato que era muito apegado a ele se sentava na porta da frente, e começava a miar muito alto cerca de duas horas antes de ele chegar em casa. Outros incidentes foram relatados, em que outros gatos se escondiam de seus donos antes de irem ao veterinário. Algumas pessoas até relataram que antes de um grande desastre, os animais podiam de alguma forma sentir o desastre iminente, e agir de forma normal. Foram registrados 177 casos de cães, que reagiram de maneira estranha à morte de seu dono, ou começaram a sofrer, quando seus donos morreram longe deles, enquanto 62 casos de gatos foram também registrados. Agora, se você gostaria de embarcar, sem trocadilhos, em uma jornada de comunicação animal, na verdade é bem simples. Observe seu animal de estimação e acalme sua mente. Então, semelhante à meditação, ignore imediatamente quaisquer pensamentos imaginários. Os animais se comunicam por meio de imagens, movimentos e pequenas histórias visuais, portanto, você precisará fazer o mesmo. Se forem cães, deite-se ao lado deles em silêncio e imagine a coleira que você usa para passear com eles. Tente imaginar algo que você e seu animal de estimação fizeram juntos. Tente estar ciente de suas próprias emoções e observe se alguma nova surge. Isso ajudará a entender, quando seu cão começa a comunicar emoções a você. Você também pode começar a se comunicar com animais visitando alguém que acabou de adotar, ou resgatar um animal de estimação. A razão pela qual isso funciona tão bem é, porque haverá certos aspectos da vida anterior do animal, que você não teria conhecimento. Explique que você está tentando melhorar suas habilidades de comunicação com os animais, e que deseja reter qualquer informação sobre a vida anterior dos animais. Depois de encontrar o animal, e a situação começar a se acalmar, sente-se ao lado do animal. Observe-o e acalme sua mente. Fique atento a quaisquer imagens, que o animal esteja enviando para você. Visualize você e o animal, se entendendo e comunicando. Envie-lhes imagens reconfortantes e permaneça ciente de suas próprias emoções e sentimentos. Quando você começa a receber imagens e sentimentos estranhos, começa a se comunicar com o animal. É claro que dominar essa técnica levará tempo. Pense nisso como uma forma de meditação, e use-a para entender melhor seu animal de estimação. Além de permitir que você passe mais tempo com seu animal de estimação, também terá a oportunidade de se comunicar melhor com ele. Gratidão. Namastê.